Pois é pessoal, estou aqui com a versão global do Xiaomi Mi A2 Uma versão que funciona perfeitamente em qualquer região do mundo Esse é uma das principais questões que as pessoas fazem Antes de importar um produto, fica aquela dúvida se o 4G vai funcionar perfeitamente no Brasil Ou coisa do tipo, enfim, essa versão funciona perfeitamente E a gente vai comentar um pouco mais das minhas primeiras impressões com relação a esse aparelho aqui Que é um dos melhores custo-benefícios Xiaomi é referência em custo-benefício Então vamos, roda a vinheta agora, larga o like e vamos nessa E aí galera, tudo beleza? O André, sou Conceição aqui do canal Meu Smartphone Estou aqui com o Xiaomi Mi A2, como vocês podem ver A versão global com o Android One, Android limpinho Não vem com a MIUI, embora venha com alguns aspectos da MIUI Mas não completamente o sistema, não é modificado E vocês podem ver aqui que é a versão dourada Que não tem entrada para fundo de ouvido Já tirei tudo aqui da caixa já para a gente economizar tempo Aquele unboxing tradicional que a gente já sabe o que é que vem dentro da caixa Então não adianta fazer tantos mistérios Aqui está o carregador simples, provavelmente não é carregador turbo Até porque a bateria dele é de 3.010 mAh Então não vai exigir tanto um carregador super rápido Porque a capacidade não é tão gigantesca ao ponto de demorar de completar a carga Ou de pelo menos chegar a 50% Aqui está o cabo USB tipo C, que ajuda De qualquer forma, é uma carga um pouco mais rápida Se comparada ao USB, micro USB comum, tradicional Guia rápido, em inglês Ele vem também aqui com um adaptadorzinho para entrada para fundo de ouvido Porque eu não sei porque a Xiaomi decidiu remover a entrada para fundo de ouvido padrão Não colocou nenhuma função especial para ter que remover isso Já vem com a capinha de silicone, que é muito bom Já para você não ficar preocupado de comprar uma capinha de proteção Porque as empresas agora estão dando essa moral para a gente Já colocando a capinha de silicone dentro do pacote de compra Aqui está a caixa do produto E agora a gente vai mexer um pouco mais no aparelho Porque eu já fiz a inicialização Já fiz as primeiras configurações para a gente economizar tempo Está tudo aqui, tudo bonitinho Vou afastar aqui Pois bem pessoal, aqui está o Xiaomi Mi A2 Já está configurado, já fiz as primeiras configurações Então está tudo bonitinho, tudo lindo Alguns aplicativos já instalados Algumas capturas feitas Para a gente fazer alguns testes Já dar algumas primeiras impressões mais recheadas do aparelho Ele não vem com a MIUI Que é a modificação de interface de usuário baseada no Android Que a Xiaomi costuma fazer nos seus aparelhos Este aqui é o aparelho da Xiaomi Com o Android não modificado Já que ele está dentro do projeto Android One Isso significa que ele vai receber pelo menos duas grandes atualizações do sistema Já está prevista para ele receber o Android 9.0 Pode chegar a qualquer momento Já chegou a ser liberado em alguns países como a Índia Inclusive no Brasil não deve demorar muito Se bem que não é um produto fabricado, construído no Brasil É um produto lá da China Então a atualização pode chegar a qualquer momento Beleza? Então está aqui a interface de usuário dele Os ícones bem circulares aqui Mas você pode ver que se instalar alguns aplicativos de terceiro O aplicativo não fica no mesmo formato Este aqui é um APK que eu instalei do Google Camera Para fazer alguns testes de capturas Feito através do aplicativo nativo E através do aplicativo Google Camera Então os ícones aqui não ficam padronizados Como costuma ficar na interface de usuário da Xiaomi A MIUI Mas se você não se importa com isso Enfim O fundinho branco aqui não é completamente branco Ele tem aqui um pouco de transparência É um pouco translúcido Tem uma modificação aqui também Que você pode fazer Que muita gente não conhece Você faz isso aqui Para modificar o fundo Ou widgets Você vai aqui em configuração inicial Ah, mas isso aqui tem que ativar uma outra coisa Primeiro para depois aparecer Você tem que ir lá em configurações Ativar o modo desenvolvedor Configurações sobre o dispositivo Você vai clicar aqui na versão Nessa parte aqui Você clica várias vezes Para ativar o modo desenvolvedor Vai estar ativado o modo desenvolvedor Aqui nessa opção Quando você acessar Por exemplo Poxa, está modificado aqui Não estou conseguindo achar quase nada Ah, aqui Ativado o modo desenvolvedor Você vem aqui na tela inicial Para fazer algumas modificações Vai aparecer uma opção Que não aparecia antes Que é essa opção Que é alterar Forma de ícones Você pode colocar aqui Formato lágrimas Entre outros aqui E vocês podem ver Que os ícones Dos aplicativos Vão ficar um pouco modificados Uma sugestão aí De funcionalidade Caso vocês não conheçam Então esse é o Xiaomi Mi A2 Pessoal Ele tem uma configuração Bem interessante É um dos melhores custos-benefícios Isso é fato Porque Xiaomi É referência Em custos-benefícios Porque Olha o tamanho da tela desse aparelho Tem uma boa tela Uma boa configuração de câmera Uma boa configuração de hardware 4GB de memória RAM 64GB de armazenamento Com processador Não é Da série 630 É um Snapdragon 660 Então um pouco Um pouco mais avançado Eu nem sei em que categoria Colocar o aparelho Se é intermediário avançado Ou seja lá o que for Porque se ele tivesse Um processador Snapdragon 636 Ele também estaria Na classe dos intermediários avançados Mas enfim Então a Xiaomi Não economiza Com relação a configuração Dos seus aparelhos A tela aqui é de 5,99 polegadas Com a proporção 18x9 Não tem um notch Como vocês podem ver Tem um alto-falante Um único alto-falante Não é alto-falante estéreo Infelizmente A configuração de câmera Aqui vocês podem ver Que é dupla Essa configuração dupla Geralmente é para capturar fotos No modo retrato Embora Isso não seja uma regra Hoje Se você instalar O aplicativo Google Camera Em qualquer smartphone Até aqueles que tem Apenas uma câmera Você consegue capturar fotos No modo retrato Até melhores Que aparelhos Que tem duas câmeras Para vocês terem ideia Então a configuração Aqui é o que? 12 megapixels Mais 20 megapixels Na frontal Tem uma configuração De 20 megapixels Não se impressione Com a quantidade de megapixels Eu já falei isso aqui Várias vezes Então vou mostrar agora Para vocês Algumas capturas Que eu fiz Através dessas câmeras Vou acessando aqui O Google Fotos E aqui está Vou passando a imagem Num tamanho real Aí na tela cheia Para vocês Dar uma olhada Na resolução Não tem nada De impressionante Tá aí Uma captura feita também Muito interessante Muito legal Olha aqui Aqui está uma captura Não foi feita no modo retrato Mas vocês podem ver Que focou bem no objeto Porque eu aproximei bem a câmera E ficou completamente desfocado Ficou bem melhor Dependendo da forma Com que você captura fotos Você nem necessita Do modo retrato Como é o caso Dessa aqui Que vocês podem ver O zoomzinho aqui Tá legal A captura foi bem Aplicada aqui Beleza Sim Aqui está Algumas capturas Que eu fiz também Durante a noite Ele também Não é fraco Durante a noite não Olha só Também depende muito Do ambiente Depende do tipo De iluminação Que está tendo Naquele ambiente Aqui uma foto De uma menina Que tomou o celular De minha mão E começou a capturar As fotos Ficou apaixonado Pelo aparelho Olha só E aí está Pois bem Então com relação ao software Como já falei para vocês Ele veio com Android 8.1 A qualquer momento Ele já pode receber A atualização Do Android 9.0 Assim que receber a atualização Vou fazer um vídeo aqui Um vídeo rápido Falando sobre as mudanças Que ocorreram no aparelho Embora não tenha nada De diferente Se comparado a outros aparelhos O meu Nokia X6 Aqui por exemplo Também já recebi a atualização Do Android 9.0 Modificações superficiais O Android já não tem como Modificar drasticamente A interface de usuário Porque tudo que a gente precisa Já está ali Todas as funcionalidades Que a gente necessita Hoje já tem nos aparelhos Do Android Seja lá Android Ou seja iOS E aqui está O Xiaomi Mi A2 Uma das principais Coisas que as pessoas Me perguntaram Foi com relação a bateria Eu vou precisar De um pouco de tempo Utilizando o aparelho Para falar um pouco mais Sobre a bateria Mas essa capacidade É sempre criticada Em qualquer smartphone 3.010 mAh Apenas Não tem um carregador Rápido Turbo Power Como vocês queiram chamar Porque esse aqui é o comum De 5 watts Eu acho 5 watts Então é um carregador comum Não é carregador rápido Então é isso A Xiaomi realmente Investiu um pouco mais Num hardware Nas configurações de câmera Mas economizou Como por exemplo No carregamento rápido Economizou também Na capacidade da bateria Porque um aparelho Desse tamanho Poderia muito bem Tem uma bateria De pelo menos 3.500 mAh Aí sim A galera Ia pular de alegria Fora isso O aparelho É todo lindo Todo bom Como vocês podem ver Configurações de hardware Não tem o que criticar Snapdragon 660 É um processador Muito competente 4 GB de memória RAM É o suficiente Para você rodar Vários aplicativos Simultaneamente E 64 GB de armazenamento Que também é memória Para caramba Ainda você tem a possibilidade De expandir essa memória Através do cartão de memória Então é isso Pessoal Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Até a próxima